Música Bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em seu peito Você vive maus momentos Música É todo dia a mesma coisa e você se cansou Que tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora Que Deus vai tirar você desse vento Se a cura do inimigo contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado pra vencer Que se reinar com ele Deus vai na frente garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes sujeitando os inimigos porque ele é Deus Vai sair água da rocha Com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito Ele trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Mas a morte vira a vida Pra tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome dele Faz a morte vira a vida Ele é Deus verdadeiro Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome dele Faz a morte vira a vida Já tudo tem uma saída Faz em ti um campeão Bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora Que Deus vai tirar Você desse vento Se a cura do inimigo contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado pra vencer E reinar com ele Deus vai na frente garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos porque ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito Ele trouxe as caras e humilhou O tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Mas a morte vira vida Já tudo tem uma saída Não há Deus como este Deus Ele é Deus Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída Fazer-te um campeão 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 Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucura e tristeza eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu visei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já este vi mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou No terrível espinho do pecado eu visei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já este vi mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou, Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas já este vi mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Se inscreva no canal Seu socorro já vem vindo, pode ter certeza, Deus já vai chegar Com o seu poder imenso, toda a sua dor Ele vai estará Ele vem de socorro, vestirada a solidão, desespero que não tem fim Vem te fazer vencedor, te tirar da dor, te fazer feliz Sei que não dá nada, faço os pensamentos às vezes, vem só pra te sufocar Fazendo o retorno ao passado, que te traz lembranças e te magoar Mas Deus já decretou vitória pra você aqui, irmão, nesse lugar Que todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível, tudo Ele pode fazer Veja que a vitória está vindo pra você E quem viu você chorar, sorrindo agora vou te ver Pois a prova já passou e agora é só vitória, irmão, pra você Seu socorro já vem vindo, pode ter certeza, Deus já vai chegar Com o seu poder imenso, toda a sua dor Ele vai estará Vindo em frente, socorro, vestirada a solidão, desespero que não tem fim Vem te fazer vencedor, te tirar da dor, te fazer feliz Sei que não dá nada, faço os pensamentos às vezes, vem só pra te sufocar Fazendo o retorno ao passado, que te traz lembranças e te magoar Mas Deus já decretou vitória pra você aqui, irmão, nesse lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível, tudo Ele pode fazer Veja que a vitória está vindo pra você E quem viu você chorar, sorrindo agora vou te ver Pois a prova já passou e agora é só vitória, irmão, pra você Pois a prova já passou e agora é só vitória, irmão, pra você Amém enseñar Também 4 Estou mais uma vez aqui Vim falar contigo Apenas olhar pra você Seu rosto sofrido Seus olhos refletem tristezas Vermelho de tanto chorar Caminha resmo na vida Sem saber onde chegar Fala que eu te escuto Podes contar comigo Podes contar comigo Sinceramente eu quero Orar por você Chega de cor é perigo Com essa dor no teu peito Saiba pra tudo tem jeito Deus tem solução Jesus está olhando pra você agora Somente ele pode mudar sua história Apagar o teu passado Libertar teu coração Hoje é seu dia e tudo vai mudar O choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Certamente vai passar E a felicidade E a felicidade Ela vem Ela vem Para ficar Jesus está olhando pra você agora Somente ele pode mudar Somente ele pode mudar A felicidade Ela vem Para ficar Fala que eu te escuto Podes contar comigo Podes contar comigo Podes contar comigo Podes contar comigo Sinceramente eu quero Orar por você Chega de correr perigo Com essa dor no teu peito Saiba pra tudo tem jeito Deus tem solução Jesus está olhando pra você agora Somente Ele pode mudar sua história Apagar o teu passado Libertar teu coração Hoje é seu dia e tudo vai mudar E o choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Certamente vai passar E a felicidade Ela vem para ficar A felicidade Divino companheiro Sua presença Tens meu coração Para pousar Faz em mim morada A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Fica Senhor Fica Senhor Já se faz Já se faz Já se faz tarde Permanente Fica Senhor Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador Fica Senhor Fica Senhor O choro O choro da alma É coisa que só Deus vê Tempo que só Deus pode nos entender Tempos difíceis Fica Senhor Desce a vida Desce a vida Desce a casa do oleiro Ele trabalha Ele trabalha Ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Faz o que a vida Arraixado Agora é vaso de valor Faz o que estava encostado Agora é vaso de louvor Então minha alma Canta-te Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu A luta é grande, mas Deus precisa trabalhar Moldar o vaso, pra depois Ele usar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Faz o que era rachado Agora é vaso de valor Faz o que estava encostado Agora é vaso de louvor Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Grandioso és Tu Eu vou cantar agora A canção mais importante da minha vida Nos momentos mais difíceis Foi quando veio a inspiração de Deus E eu compus para Ele O que é vitória Irmãos amados Sei o quanto tem chorado Tantos problemas assolando as nações Enfermidades, desemprego, muita fome Gritos de guerra, desesperos, aflições Mas ainda existe solução pro teu problema Entregue a Cristo, Ele pode resolver Receberás a tua bênção hoje mesmo E no teu rosto um sorriso a te ter Quer vitória? Quer vitória? Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir Mas vai chorando, geme e chora As tuas lágrimas O anjo tem colhido E tem levado até o trono do Senhor Enquanto as lágrimas estão se derramando Ele derrama sua graça, seu amor Não tenha medo da tripulação Não tenha medo da tripulação da vida Tribulação também passou nosso Jesus Que sofrimento teve Cristo no Calvário Como chorou por todos nós ali na cruz Quer vitória? Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir Mas vai chorando, geme e chora E quantas vezes Tu ficas desesperado Se preocupando com o que pode acontecer Se está difícil, dobre agora os teus joelhos E deixe as lágrimas molhar todo o teu ser Então verás que quando choras Deus responde Resolve tudo e te consola o coração Sinta esse anjo enxugando o teu rosto Hoje tu vais com a vitória em tuas mãos Quer vitória? Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir Mas vai chorando, geme e chora Quer vitória? Quer vitória? Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir Mas vai chorando, geme e chora Quer vitória? O Hugo e chora É só chiribol É só Roland Hoje eu estava me lembrando, como eu vivi antigamente Não havia aceitado a Jesus, eu era tão diferente Pensava estar feliz daquele jeito, mas no fundo eu sabia E o homem que não conhece a Jesus, ele não tem alegria Havia um vazio no fundo da alma, mas o Espírito Santo trouxe a calma E acalentou o meu coração A solidão, ontem foi embora e aos poucos foi mudando minha história Eu vivo com Cristo agora E pelas vendas eu vou caminhando Quebrando as correntes com Jesus eu vou passando Pois tenho a promessa E não há barreiras que possam me impedir É preciso acreditar Pra promessa acontecer Pois se Cristo está comigo Eu sei que eu vou vencer Vai chegar o meu momento É uma questão de tempo Com Jesus eu vou vencer Só vem o vazio no fundo da alma, mas o Espírito Santo trouxe a calma E acalentou o meu coração A solidão, ontem foi embora e aos poucos foi mudando minha história Eu vivo com Cristo agora Eu vivo com Cristo agora E pelas vendas eu vou caminhando Quebrando as correntes com Jesus eu vou passando Pois tenho a promessa E não há barreiras que possam me impedir É preciso acreditar É preciso acreditar Pra promessa acontecer Pois se Cristo está comigo Eu sei que eu vou vencer Vai chegar o meu momento É uma questão de tempo Com Jesus eu vou vencer Yeah Com Jesus eu vou vencer Com Jesus Eu vou vencer Eu comparo a vida de um homem sem Deus Uma folha seca caída no chão Quem vai para onde o vento levar Tudo é tristeza, tudo é solidão Seu viver é triste e tão cheio de dor Seus dias turbados sem consolação Assim é a vida de um homem sem Deus É uma folha seca caída no chão É uma folha seca caída no chão E vai para onde o vento levar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Já fui um perdido pelo mundo afora Eu não tinha paz nem consolação Cheio de problemas, tão desanimado Meu viver tristonho, triste e solidão Hoje sou um crente, já não vivo ao léu Tenho meu caminho que vai pra senão Assim vou cantando, almejando o céu Já não sou uma folha caída no chão É uma folha seca caída no chão E vai para onde o vento levar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Música Música Com gemidos que palavras não podem explicar Ele leva ao pai as minhas Intercessões Quando dobra os meus joelhos Em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Ó Jesus, a Ti confesso Não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero Teu poder Ainda que Ainda que Pra Te servir Jesus, eu tenha que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor Sofrer contigo é bem melhor Do que errar Perdoa-me E às vezes E às vezes não consigo nem falar Com as lágrimas Com as lágrimas Meus olhos Meus olhos Vem molhar Como sinal Qualquer que Tu estás Neste lugar Para te servir Para te servir Para te servir Oh Jesus Oh Jesus, a Ti confesso Não dá pra viver Sem sentir a Tua presença No meu ser Sou eterno dependente Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero Teu poder Ainda que Ainda que Pra Te servir Jesus, eu tenha que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor Do que errar Perdoa-me Porque às vezes Não consigo nem falar Com as lágrimas Meus olhos Vem molhar Como sinal Que Tu estás Neste lugar Ainda que Ainda que Pra Te servir Jesus, eu tenha que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor Do que errar Do que errar Perdoa-me Porque às vezes Às vezes Não consigo nem falar Não consigo nem falar Não as lágrimas Meus olhos Vem molhar Como sinal Que Tu estás Neste lugar Neste lugar Neste lugar Neste lugar Deus Deus, estou aqui Vem Vem falar de mim Vem falar de mim Deus, eu já sofri Já chorei demais Deus Deus Eu preciso Do Seu abraço Do Seu abraço Deus E Por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz Do meu coração Que desesperado Que desesperado implora Por salvação Deus Me aceita de volta Sei que não mereço Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Por mim um alto preço Derramando o Seu sangue Ali na dura cruz E Por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz Do meu coração Que desesperado implora Por salvação Deus Deus Me aceita de volta Sei que não mereço Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Derramando o Seu sangue Ali na dura cruz E Por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz Do meu coração Que desesperado Implora Por salvação Salvação Minha vida foi uma procura Com a alma Com a alma cheia de agruras Eu chorava tanto E tentando achar uma saída Apagar Apagar cenas da minha vida Quantos desenganos A verdade eu já conhecia Que Jesus Que Jesus morreu por mim Que Jesus morreu por mim Quanto sofrimento Foi ferido Também humilhado Por amor Ele sofreu calado Todos os momentos A realidade A realidade E pra isso E pra isso eu sei Que só Jesus Dará a solução Então Então Queima Jesus Queima 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 toda a amargura Limpa Jesus Deixe A minha alma pura Toca 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 Fundo Do meu ser Do seu amor Me surpreenda Quero sentir Sua presença Nos seus abraços De poder Na realidade Na realidade O que eu queria Era nascer De novo Apagar esse passado triste Do meu coração É enxugar as lágrimas Que ainda rolam No meu rosto E pra isso Eu sei que só Jesus Dará a solução Então Queima Jesus Queima Queima toda a amargura Limpa Limpa Jesus Deixe A minha alma Pura Toca Toca Jesus Toca 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 Do meu ser Do seu amor Me surpreenda Quero sentir Sua presença Nos seus abraços Nos seus abraços de poder Quantas vezes eu bati em tua porta Tô procurando Procurando o meu espaço Para entrar Quantas vezes te chamei Filho querido E a voz Tu recordaste Escutar Quero eu te dar amor Quero eu te dar amor Canção Filho eu te amo Pra valer Vim aqui salvar você Vim aqui te dar o perdão Hoje uma luz em ti vai brilhar E você irá cantar Para sempre uma canção Para sempre uma canção Para mim E ao mundo trazer luz Amaste as trevas Não sabendo abrir Meu coração Filho eu morri na cruz E braços abertos Que hoje Que hoje você tivesse Salvação Todas vezes eu te chamei E não me escutou Quero eu te dar amor Quero eu te dar a mão Filho eu te amo Filho eu te amo Pra valer Vim aqui salvar você Vim aqui te dar o perdão Pois uma luz em ti vai brilhar E você irá cantar Para sempre uma canção Se Apostol Pois uma luz em ti vai brilhar E você irá cantar Para sempre uma canção 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 Amém. Imagine um lugar onde tudo é muito lindo Imagine um lugar onde não haverá dor, nem ódio, nem rancor É o céu pra onde eu vou Imagine você voando com os anjos Imagine você andando pelas ruas de ouro e de cristal Como nunca viu igual Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo é Senhor Para sempre cantaria Imagine você num corpo transformado Imagine você falando com Abraão Isaac e Jacó Estaremos juntos lá Imagine você recebendo uma coroa Imagine você cantando num coral Um hino sem igual Um hino triunfal Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo é Senhor Para sempre cantaria Santo, santo é Senhor Para sempre cantaria Santo, santo é Senhor Para sempre cantaria Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo é Senhor Para sempre cantaria Só cantando assim E eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, Santo é Senhor, para sempre cantarei Frente a frente com o Pai, só cantando assim Santo, Santo é Senhor, para sempre cantarei Para sempre cantarei Para sempre cantarei Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo que fez de tudo Para a minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão para me ajudar Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz Como quem diz É o fim Pensei, tudo está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Dizer-me assim Não tem mais Não tem mais Eu estou contigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Me deu Se está tudo obscuro E não tem saída pra você Se o abismo é tão profundo E não tem pra onde correr Tantas lutas tem passado Espinhos tem atravessado Caminhos que são labirintos E não tem saída Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz Em meio à escuridão E essa mesma luz Vai ajudar você Basta você chamar Que vem te socorrer Vida se deserta Vida se deserta Ele vai te tirar Águas cristalinas irão transbordar Esse é o Deus que morreu por ti E em sua vida ele quer agir Espinhos e flores vão se transformar As trevas e luz pra te iluminar E o caminho certo você vai seguir E desse labirinto você vai sair Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz Em meio à escuridão E essa mesma luz E essa mesma luz vai ajudar você Basta você chamar Que vem te socorrer Vida se deserta Ele vai te tirar Águas cristalinas Águas cristalinas irão transbordar E esse é o Deus que morreu por ti E em sua vida ele quer agir Espinhos e flores vão se transformar Espinhos e flores vão se transformar E esse labirinto você vai sair Amém Quando Jesus voltar, que alegria será Vendo o céu se abrindo, a igreja subindo, que lindo será Quando Jesus voltar, que alegria será Muito além do céu, cantarei aleluia ao entrar lá no céu Quando Jesus voltar, que alegria será Eu vou dizer aleluia, aleluia, aleluia Quando Jesus voltar, que alegria será Eu vou dizer aleluia, aleluia, aleluia Quando Jesus voltar, que alegria será Quando Jesus voltar, que alegria será Muito além do céu, cantarei aleluia ao entrar lá no céu Quando Jesus voltar, que alegria será Eu vou dizer aleluia, aleluia, aleluia Quando Jesus voltar, que alegria será Eu vou dizer aleluia, aleluia, aleluia Eu vou dizer aleluia, aleluia Eu vou dizer aleluia, aleluia Não vou me preocupar com as dificuldades Tem com a probabilidade, pois eu sei que eu vou conseguir Não vou me preocupar com as circunstâncias Eu não vou dar importância, pois eu sei que eu vou conseguir Pois eu estou firmado na promessa E não há nada que impeça quando esse Deus quer abençoar A porta que ele fecha, ninguém abre A porta que ele abre, ninguém pode fechar A porta que ele fecha, ninguém abre A porta que ele abre, ninguém pode fechar Foi meu Deus quem me prometeu Foi meu Deus quem me prometeu Passa o tempo que passar, eu não vou me preocupar Minha bênção eu vou receber Foi meu Deus quem me prometeu Foi meu Deus quem me prometeu Passa o tempo que passar, eu não vou me preocupar Minha bênção eu vou receber Quem sabe você pode estar aflito Há muito tempo tem pedido Mas a tua bênção não chegou Mas quero te dizer Fique tranquilo Jesus é o seu amigo E ouvir o teu clamor Queremos que seja no nosso tempo Mas o tempo dele é perfeito Na hora certa vai te abençoar Pois ele não é homem pra que minta E nem filho do homem pra que possa se arrepender Pois ele não é homem pra que minta E nem filho do homem pra que possa se arrepender Foi meu Deus quem me prometeu Foi meu Deus quem me prometeu Passa o tempo que passar, eu não vou me preocupar Minha bênção eu vou receber Foi meu Deus quem me prometeu Foi meu Deus quem me prometeu Passa o tempo que passar, eu não vou me preocupar Minha bênção eu vou receber Passa o tempo que passar Eu não vou me preocupar Minha bênção eu vou receber